Vou explicar para vocês por que o nosso método é diferente. Bem, vocês sabem que língua... Bom, tudo é energia, né? Tudo no mundo é energia. Nossos pensamentos são energia. Nossos sentimentos são energia. Tudo é energia. A própria matéria, toda a matéria do universo, ela é formada por energias. Então, a linguagem, a comunicação é um fenômeno energético. Por exemplo, agora eu estou conversando aqui com vocês, então vocês estão ouvindo sons, né? Que são as minhas palavras, a minha voz. Estão vendo alguns gestos da minha pessoa. Tudo isso é energia que vocês recebem, entendem, compartilham através desse fenômeno da energia. Então, como que uma criança aprende um idioma? O idioma nativo da pessoa, né? Cada uma no seu país. Quando a criancinha nasce, evidentemente, ela não fala nada. Então, ela está lá no meio dos familiares, dos amigos. E os amigos, os familiares conversam normalmente. A criança não começa a aprender, por exemplo, uma palavrinha por dia. Ou ela não vai aprender gramática para falar aquilo, né? Como que ela aprende? Primeiro, ela só ouve e ela fica naquele meio, ouvindo todo aquele som que ela não conhece. De repente, ela está falando o idioma, né? Como que se dá isso? Pela energética. A criança capta a energia desses sons e os seus significados. E ela vai entrando nessa energia. E assim que ela começa a falar. Então, no nosso método, a gente usa esse sistema. Ou seja, o aluno chega na escola e nós vamos conversando com ele já no idioma que ele quer aprender. É claro que se a pessoa é iniciante, né? Nós falamos pouca coisa. Mas assim, gradualmente, o professor vai aumentando a língua que ele está ensinando, né? E o aluno vai entrando, então, nessa energia. Vai captando e vai logo aprendendo a língua. Isso torna o ensino assim... Tem muitas vantagens. Primeiro, que é o método natural de aprendizagem, né? A criança entra na energética da língua. Como eu falei, a criança não aprende gramática com um ano de idade e nem vocabulário, e nem pronúncia, né? E nem palavras soltas, frases soltas. Ela entra na energia do idioma. Então, nós fazemos isso nos nossos cursos. O aluno, gradualmente, ele vai sendo introduzido. Evidentemente, no início, falamos o português. Mas, paulatinamente, ele vai entrando naquela energética e vai se adaptando. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.